DENTRE OS DESCENDENTES DE DARK SHA, O PRIMEIRO HOMEM QUE BRAHMA CRIOU NO INICIO DASSA ERA, EXISTIA UM ESPECIAL CHAMADO KASHAPA, UM SÁBIO QUE TEVE QUATRA ESPOSAS, DITI, ADITI, VINITA E KUDRU. DITI DEU A LUZ AOS ASURAS, DE A DITI NASCERAM OS DEVAS, DE VINITA NASCEU GARUDA, O PÁSARO VEÍCOLO DE VISHNO E DA ÚLTIMA KUDRU NASCEU AS IDAS, AS SERPENTES. DOS ASURAS NASCIDOS DE DITI, DOIS VIERAM COM GRANDE PODER, ESSES DOIS SE CHAMAMAM HIRANYAKSHA E HIRANYAKASHIPU, AMBOS PRATICAVAM ATIVIDADES RELIGIOSAS E AUSTERIDADES. COM ISSO, SEUS PODERES AUMENTARAM CADA VEZ MAIS. HIRANYAKSHIPU, ABASTECIDO PELO PODER SEM LIMITES, ATENTOU AO PARAÍSO, O REINO DOS DEVAS. ELE ATACOU OS DEVAS QUE AMEDLANTADOS TIVERAM QUE SE ESCONDER. HIRANYAKSHIPU DESAFIOU VARUNA, O SENHOR DOS OCEANOS, PARA UMA LUTA, MAS VARUNA RESPONDEU, OH GRANDE HERÓI, EU VIVO COMO UM ERMITÃO, NÃO TENHO DESEJO DE LUTAR. ALÉM DISSO, QUEM PODE LUTAR COM VOCÊ, SOMENTE UM DEUS PODE FAZER ISSO. ENTÃO HIRANYAKSHIPU FOI PROCURAR HARI, O SENHOR VISHNU. NESTA ÉPICA, A TERRA, PRITVI, ENCONTRAVA-SE SUBMERGIDA NAS ÁGUAS. ENTÃO HIRANYAKSHIPU. ENTÃO HIRANYAKSHIPU. ENTÃO HIRANYAKSHIPU. HIRANYAKSHIPU VIU ESSE JAVALI DO TAMANHO DE UMA MONTANHA E FICOU SURPRESO. AINDA, EM LIMITADO ORGULHO, ELE DISSE, JAVALI TOLO, DEIXE A TERRA ONDE ESTÁ E VAI EMBORA. SIM, EU SEI QUEM VOCÊ É. VOCÊ NÃO É OUTO SE NÃO UM VISHNU NA FORMA DE JAVALI. EU VIM AQUI PARA DECEPAR SUA CABEÇA. Dizendo isso, ele tentou parar o javali, mas foi em vão. A deusa Terra tremeu pelo aparecimento feroz daquele terrível demônio. Mas Varaha, o javali gigante, não ligou para isso e prosseguiu carregando a Terra rumo aos céus. HIRANYAKSHIPU perdeu a paciência e gritou, COVARDE, VOCÊ NÃO TEM VERGONHA? Varaha escutou esses insultos e colocou a Terra de lado. Seus olhos ficaram vermelhos de raiva. E ele disse, ESSAS PALAVRAS DE ORGULHO SÓ TE LEVARÃO ÀS GARRAS DA MORTE. BEM, ENTÃO LUTE, disse HIRANYAKSHIPU. Uma luta terrível foi travada entre os dois. Os deuses testemunharam essa luta, que durou da manhã até a tardinha, do ponto de vista dos deuses. Brahma estava muito ansioso que a luta acabasse antes de escurecer, pois queria que o javali ganhasse. E ele sabia que a noite os demônios ganhavam mais poder. Como se lesse os pensamentos de Brahma, Varaha sorriu e mandou o disco de energia ao redor de HIRANYAKSHIPU. Essa poderosa arma destruiu todas as armas de HIRANYAKSHIPU. Vendo todas as suas armas destruídas por aquele javali, a raiva de HIRANYAKSHIPU cresceu. E ele se apressou, rugindo adiante com sua raiva, querendo esmagar Varaha com seus braços. Então, o javali divino deu um tapão tão forte na bochecha de HIRANYAKSHIPU, que lhe deu algumas voltas e caiu morto. Então, a mãe terra foi salva e pôde retornar ao seu devido lugar. HIRANYAKSHIPU HIRANYAKSHIPU HIRANYAKSHIPU